Pessoal, vamos falar sobre o voto do Partido Novo na questão da privatização da Eletrobras, hein? Ih, caramba, o negócio foi ruim, hein? Pois bem, essa notícia foi sugerida pelo Gabriel Costa e pelo Thiago Souza. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Então vamos lá. A gente já falou ontem que passou a privatização da Eletrobras pela Câmara. Ainda falta votação no Senado e depois disso ainda falta fazer a privatização propriamente dita. Essa MP é autorização para privatização. Repara, essa MP, como eu falei, é uma exigência que foi criada do nada pelo STF para impedir Bolsonaro de privatizar as coisas. Lembra, na época do FHC não tinha isso. Não tinha que ter autorização do Congresso para privatizar nada. O presidente privatizava, o executivo é executivo e ele privatiza o que ele quiser. Não tem nada, nada na Constituição que diga que privatização tem que se passar pelo Congresso, tanto que o entendimento até aqui, privatizaram a telefonia sem passar pelo Congresso, privatizaram um monte de coisa, a Vale sem passar pelo Congresso, privatizaram um monte de coisa sem passar pelo Congresso e era o correto. É o que Bolsonaro queria fazer. O STF, lógico, totalmente manipulado ali, totalmente focado na questão ideológica, interpretou a Constituição, aquela interpretação hermenêutica 5D do STF, que tinha que passar pelo Congresso. Por que isso é um problema? Porque vocês sabem, o Congresso cobra um preço, não tem jeito. O Congresso não ia passar uma privatização se não ganhasse alguma coisa. E o STF sabe disso. No final das contas, praticamente proibia a privatização se for feita de forma limpinha. É o que acontece na prática. Veja, essas estatais todas, a grande vantagem dela para o pessoal é o quê? Tem um monte de gente encostado ali e muitas dessas pessoas por indicação política. Pode não ser daquele deputado particular e coisa e tal, mas o cara tá no grupo político ali e tem um funcionário dele encostado em algum canto de alguma estatal aí. E eu já falei pra vocês que a minha principal crítica a essa privatização da Petrobras, da Eletrobras, foi justamente a questão dos funcionários que vão ser recontratados pelo governo. Olha que coisa. Enfim, mas de qualquer forma, pelo menos livra o setor elétrico dessa coisa. Agora vamos entender o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui? A MP que o governo mandou para o Congresso era a MP pedindo a privatização da estatal, tava tudo certo. E o segundo diz o pessoal aqui, o pessoal do Novo, esse aqui Gilson Marques, eu não conheço, mas é um deputado do Novo, e ele tá falando que ele votou a favor da MP original do governo. Só que a MP original do governo não passou. Vocês podem ver aqui o resultado final, 217 contra, 178 a favor. Por que isso? Porque não ia passar nunca. Os deputados não vão aprovar um negócio desse, que prejudica eles, porque, como eu disse, tem um monte de amiguinho encostado lá na Eletrobras, e eles não ganham nada com isso? Lógico que não. No final das contas tem que ter uma contrapartida. E aí o que aconteceu? O Novo votou não na contrapartida, que é o relatório do deputado Elmar Nascimento. Ou seja, no final das contas, no meu ponto de vista, o grande culpado dessa lambança toda é o STF com essa decisão de ter que aprovar no Congresso. É lógico que o Congresso não ia passar as coisas sem pedir uma contrapartida. Não existe isso. Então, a situação do governo era muito simples. Ou ele cede alguma coisa para os deputados, e o que ele cediu foi justamente o que o pessoal tá criticando aqui, o pessoal do Novo tá criticando, ou ele cede alguma coisa aqui, ou a privatização não passa. O fato é esse. Isso daqui, se não tivesse o substitutivo, iria passar o texto original. Não, não iria passar o texto original. O Congresso não vai passar o texto original. Gente, para com isso. O governo não é uma entidade que tem um monte de gente bonitinho pensando no que é melhor para o povo. Esquece essa porra. O governo é um balcão de negócios. O nego ali tá pra lucrar dinheiro, ganhar grana. O nego só se interessa em fazer negociação. Não existe outra coisa fora do governo. Desculpa. Não existe outra coisa no governo. O governo é só isso. É só negociata, é só corrupção, é só transação. Não tem nada. O governo não pensa em absolutamente nada em população. Por definição, ele foi feito pra isso. Então, assim, no final das contas, a opção que o governo tinha é ou aprova cedendo o preço pessoal, ou não aprova. O Novo queria que o governo não aprovasse. Por quê? Porque ia continuar com o seu discurso. Ai, tá vendo? O Bolsonaro não privatiza nada e coisa e tal. Meu amigo, a condição é essa. O STF mandou. Tem que pagar a taxa do Centrão. Pronto. O Bolsonaro tá pagando a taxa do Centrão. Cadê a taxa do Centrão aqui? Olha só. Vai ter um monte de obra subsidiada pela Codevasp, que é a estatal do Centrão lá, que o pessoal adora fazer as mutretas todas lá. Tem que ter a contratação prévia de geração termenética. Tá vendo? É tudo. É igual aquelas emendas de deputados no orçamento. Eles ficam botando a coisa que interessa pra ele na região dele ali pra levar dinheiro pra lá. Subsídio via recurso, não sei o que lá. Contratação de pequenas centrais hidrelétricas. Vai ter que contratar a central hidrelétrica de algum deputado em algum canto, em algum lugar. Contratos do Proinfo por mais 20 anos. Recurso para o Rio Madeira. Nova outorga de concessão para a central elétrica. Mascarinha de Moraes. Eu não sei onde é que fica isso. Mas deve ser em algum lugar de algum deputado, meu amigo. Então, no final das contas, repara que é tudo preço. Isso aqui é preço do Centrão. A única coisa que não tinha sido negociada entre o governo e o Centrão, e mesmo assim o Centrão colocou, foram os privilégios para os empregados que eu falei pra vocês no meu vídeo que eu falei sobre a privatização da Eletrobras. Os empregados da Eletrobras não vão ser demitidos, teriam que ser recontratados. Os eventuais empregados da Eletrobras que não forem aproveitados na nova empresa vão ser recontratados pelo governo federal. Amigo, não tem jeito. O governo federal é um poço de dinheiro. Não tem jeito. Pelo menos deixa o pessoal ter uma empresa elétrica no livre mercado. Já está de bom tamanho. É, tem que pagar o preço mesmo. Esse aqui é o preço STF da privatização. É isso que chama. O pessoal do Novo, por um lado, dá pra entender a decisão dele, dizendo que, ah, não, a gente votou no original, não queria nova. Não, por que não votaram no original e na nova também, uma vez que a original não passou? Podia ter votado isso. Esse negócio de querer o preciosismo de não privatizar só a perfeição, sem ceder nada pro Congresso. Amigo, isso é ilusão. Isso não existe. Não vai passar nunca no Brasil. Esquece esse tipo de coisa. Esse pessoal do Novo, liberais de forma geral, parte do princípio de que Estado funciona, o sistema funciona, só as pessoas que estão erradas lá. Não, não é isso. O sistema está errado. Não adianta botar pessoas boas ali porque é natural que vai caminhar para o lado ruim. Não tem jeito. Não adianta eleger. Vamos supor que só tivesse gente do Novo no Congresso. Você acha que o pessoal ia ceder a pressão de um monte de gente dos estados e municípios e acabar votando contra do mesmo jeito. O sistema não funciona. Não são as pessoas. Não adianta votar certo. Não. O sistema está errado. Governo foi feito para roubar a população. É o único propósito do governo. É esse. É roubar a população, enriquecer políticos e amigos dos políticos. Então é isso aí, minha gente. Eu acho que o Novo errou. Errou nisso daqui. Fez merda. Ah, tá bom. Explicou que foi porque não era a coisa original e coisa e tal. Mas na minha visão, isso no final das contas aqui é mais coisa falando também que... Mas é o que está listado aqui também. Esse monte de penduricalhos que o pessoal colocou na lei de estatização. Infelizmente, não tem jeito. Não ia passar culpa do STF, esse tipo de coisa. Não tem jeito. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.